Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 4 de dezembro de 1893, Guerra Indo-Paquistanesa de 1971. A Guerra Indo-Paquistanesa de 1971 foi um grande conflito militar entre a Índia e o Paquistão, a guerra estava estreitamente associada com a Guerra de Independência de Banduadeste, às vezes também referida como Guerra Civil Paquistanesa. Embora haja divergência sobre as datas exatas da guerra, as hostilidades entre a Índia e o Paquistão oficialmente começaram na tarde de 3 de dezembro de 1971. Fontes indianas, banduadestis e internacionais consideram o início da guerra como sendo a Operação Gengis Khan, em 3 de dezembro de 1971, um ataque preventivo do Paquistão em 11 bases aéreas indianas. Que dura apenas 13 dias é considerado um dos mais curtos das guerras na história. Durante o curso da guerra, as forças indianas e paquistanesas entraram em confronto nas frentes oriental e ocidental. A guerra efetivamente chegou ao fim após o Comando Oriental das Forças Armadas Paquistanesas assinarem o termo de rendição, a primeira e talvez a única rendição pública, até a data, em 16 dezembro de 1971 na sequência do qual o Paquistão Oriental se separou como o Estado Independente de Bangladesh. Cerca de 97.368 paquistaneses ocidentais que estavam no leste do Paquistão, no momento da sua independência, incluindo alguns 79.700 soldados do Exército do Paquistão e pessoal paramilitar, e 12.500 civis, foram tomados como prisioneiros de guerra pela Índia. O conflito armado na frente ocidental na Índia durante o período compreendido entre 3 de dezembro de 1971 e 16 de dezembro de 1971 é chamado de Guerra Indo-Paquistanesa, tanto pelo Exército da Índia e pelas Forças Armadas de Bangladesh. Se gostou do vídeo dá uma força se inscrevendo no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo!